O comerciante Orlando João da Silva, de 50 anos, é acusado de estuprar oito meninas entre 8 e 14 anos. O caso aconteceu na cidade de Marcolândia, no sul do Piauí. Orlando atraía as crianças para um quarto instalado dentro do comércio de sua propriedade. Lá, a polícia encontrou uma cama, uma televisão, um DVD e outros objetos, entre eles, uma chupeta. Segundo o depoimento das crianças, o homem oferecia entre 5 e 30 reais para que as vítimas não o denunciassem. A polícia investigou o acusado há seis meses e chegou até Orlando através de denúncias de vizinhos. Exames já comprovaram sete estupros. A menor de oito anos ainda não se submeteu aos exames e não conseguiu falar. A polícia também apreendeu com o acusado Orlando João da Silva vídeos pornográficos, que ele utilizaria antes de manter relações com as crianças. Todas contaram o que aconteceu. Ele assumiu apenas a autoria da violência com duas crianças, uma de 12 e outra de 13 anos. Encontramos mais de 20 DVDs, todos de pornô, porque ele usava, viu, colocar no filme, era filme, todos de pornô, para que a mina assistisse e fizesse a mesma coisa do filme. Isso aí vocês deduziram baseado no depoimento da criança? Não, isso aqui não foi baseado na criança. Foi todas as crianças falaram a mesma coisa que assistiu o filme. Três delas relataram para mim, como na presença do conceito tutelar, das suas genitoras, que ele fazia século com três crianças ao mesmo tempo e era obrigado a fazer todas as cenas dos filmes. Eu queria alertar a população de Marcolando e cidades vizinhas, como Araripina, Simões, Alegrete, Caldeirão Grande, que qualquer informação pode passar para a minha pessoa, viu, ele atrás de todas as informações, inclusive ele foi preso, o autorado em flagrante, pelo delegado Ferdinando Martins Araújo, da cidade de Simões, e também já pediu a transferência do mesmo, e o juiz já me disse que hoje dá transferência para uma vereda grande na cidade de Floriano Piauí. No mesmo dia da prisão de Orlando, a Polícia Federal deflagrou no país a operação Darknet, de combate à pedofilia.